Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Glad e eu vou estar aqui ensinando pra vocês de uma forma bem rápida e prática como importar os seus arquivos de multitracks para dentro do seu DAO, o seu programa de manipulação de áudio e como gerar um arquivo estéreo. Então antes de mais nada, se você já não é inscrito no canal já se inscreve, já deixa seu like aí e eu espero muito poder ajudar vocês com esse tutorial. Então vamos lá! Bom, eu vou usar aqui o Logic Pro X mas você pode utilizar qualquer DAO DAO é a Digital Audio Workstation então qualquer programa de manipulação de áudio eu vou deixar na descrição do vídeo dois programas que eu indico o principal, o Cakewalk, que é pra Windows e o segundo é o Reaper pra quem não tem o Windows 64 bits e só 32 vai conseguir instalar só o Reaper então eu vou deixar os links aqui mostrando como fazer esse processo por esses dois softwares também beleza? Mas vamos lá! O procedimento é basicamente o mesmo aqui no Logic Pro ele vem com essa tela inicial aqui não importa, eu posso dar pra ele criar aqui uma track de início de software, de áudio, de bateria, qualquer coisa eu vou colocar aqui o que já vem, o software, o instrumento bom, isso não interfere como eu falei, eu posso agora já trazer os meus arquivos bom, e aqui eu posso selecionar tudo e já trazer todos os arquivos ou se eu não quiser trazer algum, eu já desmarco aqui mas eu vou colocar todos lá e no caso do Logic Pro eu posso simplesmente só arrastar pra dentro do programa ele vai me perguntar essa mensagem, eu quero que crie novas tracks dou ok, então ele vai criar todas as tracks referente ao projeto bom galera, no Logic Pro tem um macete super legal que eu não sei como fazer nos outros softwares mas eu vou mostrar aqui como eu identifico o clique porque existem situações que o projeto não vem escrito qual que é o clique este é um exemplo clássico não vem escrito nada que qual que é o BPM o metrônomo ou o clique do projeto por mais que eu tenha aqui a minha track do clique mas por exemplo, eu quero trabalhar com o clique do programa não quero trabalhar com o clique que já veio no áudio no Logic Pro você faz o seguinte procedimento você vai aqui em Edit na guia Tempo e eu vou aplicar a região ou seja, esse áudio que está selecionado do clique para o projeto eu vou clicar aqui eu simplesmente dou o Apply ele vai analisar ele vai analisar essa track e já mudou ali em cima o meu BPM ou seja, ele já identificou se eu der um solo nessa track e eu colocar também o metrônomo eles estão sincronizados não sei se você vai conseguir ouvir mas acredite em mim bom, se eu já tenho aqui a minha linha do clique eu prefiro sempre utilizar o do meu programa ah, mas eu não sei fazer o meu software não tem esse recurso cara, você tem a opção de fazer o tap com algum metrônomo ou utiliza o clique mesmo da track ou pede para alguém fazer o que eu quero mostrar de uma forma bem rápida como a gente pode utilizar os arquivos multitrack e gerar o nosso arquivo estéreo tá bom? então eu vou mostrar aqui o procedimento que eu faço como eu já tenho o clique do programa eu deleto a track de clique e tem um recurso também no Logic Pro que ele cria uma track pro clique então aqui eu apertei a tecla de atalho mas é o comando de zero mas é esse aqui, Open MIDI Environment ele vai abrir essa telinha aqui aí você procura qual que é o clique tá aqui o clique do programa eu clico nele e arrasto aqui pra baixo ele pergunta se vai criar a track de clique eu ponho pra criar bom, ela tá aqui eu vou jogar ela pra cima qual que é a vantagem de eu ter a track de clique do programa eu consigo mudar o som do clique eu consigo trabalhar de várias maneiras eu quero dobrar, eu quero desdobrar tudo isso fica mais fácil então por mais que ele não tenha aqui o gráfico da track do áudio, do metrônomo o metrônomo tá saindo eu consigo mutá-lo então não vai ter o metrônomo e eu consigo fazer o pan com ele aqui também então pra quem não sabe esse pan significa a parte do estéreo LR é como a gente vai tratar o nosso arquivo da multitrack por padrão guia e clique sempre pro lado esquerdo instrumentos sempre pro lado direito beleza? então vamos fazer aqui aquela nossa track inicial não precisamos dela então eu já apaguei a gente tem aqui a parte de guia que o próprio que o próprio arquivo multitrack já nos deu eu vou colocar aqui embaixo pra facilitar pra gente nesse caso ele cria desse arquivo ele tem as guias em inglês ah eu quero fazer em português você vai ter que então gravar você vai ter que criar uma track aqui de áudio e fazer a sua gravação substituindo depois essa guia no nosso caso aqui eu vou manter assim eu seleciono as duas jogo meu pan pra esquerda e seleciono todos os outros instrumentos e jogo pra direita ah eu não quero o back então eu vou mutar eu posso excluir também? pode fica à vontade cada um faz da forma que quiser eu não quero a guitarra 1 porque vai estar ao vivo eu não quero a bateria porque vai ter ao vivo eu não quero esse tenor porque vai ter ao vivo sei lá eu não quero o baixo pronto uma vez que eu já determinei quais são as tracks que eu não quero que saia pro meu arquivo estéreo agora é só eu gerar o meu arquivo de áudio no Logic Pro eu aperto o Command B pra ele fazer o bounce ele já abre essa opção eu tenho a opção de gerar um wave ou MP3 nesse caso eu gero MP3 porque vai ser só pra uma performance ao vivo normal não vai ser gravação nem nada então pra mim já atende acontece que as vezes se eu deixar o arquivo de MP3 com qualidade baixa o estéreo não funciona muito bem mas dessa forma padrão pra mim tem atendido e funcionado super legal então eu vou gerar aqui o meu arquivo MP3 de exemplo pra vocês bom basicamente é isso agora o que a gente faz com esse arquivo estéreo que a gente tem clique guia de um lado do lado esquerdo e instrumentos do lado direito bom eu vou mostrar pra vocês que vocês vão precisar de um cabo Y pra soltar esse arquivo de áudio ah mas que tipo de dispositivo eu posso usar pra soltar esse arquivo de áudio qualquer dispositivo se você confia no seu notebook ele não vai deixar você na mão utiliza o seu notebook eu particularmente gosto de utilizar ou um celular ou um tablet porque eu coloco ali no modo avião e na maioria das vezes é mais confiável ok e quem vai soltar isso na hora com a banda é também vai muito de gosto eu sempre deixo pro batera soltar muitas vezes a banda nem está com o metrônomo nem está ouvindo as guias só do batera ter confiança de tocar com o metrônomo ele já consegue guiar toda a banda legal obviamente com a banda ensaiada né bom o cabo Y que você vai precisar utilizar para soltar esse arquivo de áudio estéreo é esse que está aparecendo aqui pra você e esse cabo se você reparar ele tem uma ponta P2 estéreo onde vai ligar no seu dispositivo que vai soltar o arquivo de áudio e repare que na outra extremidade do cabo saem dois P10 mono esses P10 mono o ideal é você entrar eles em direct box distintos como se fossem de fato instrumentos eu digo distintos mesmo separados e aí do direct box pra mesa de som vai ser endereçado clique guia o cabo L o esquerdo como se ele fosse um instrumento normal ele vai ser endereçado somente pra fone de ouvido e o cabo R que são os instrumentos esse sim vai estar saindo no retorno no PA onde quer que você vai estar saindo o seu áudio bom galera é isso aí de forma prática eu vou mostrar pra vocês agora um vídeo utilizando multitracks repare que está somente eu o baterista e um guitarrista nós três estamos executando essa música Furials da Vineyard e você repare que existem outros elementos que estão acontecendo a gente está utilizando um arquivo multitracks e tudo isso está acontecendo ali de uma forma bem simples desta forma que eu acabei de mostrar pra vocês o cabo Y entrando na mesa de som direcionando ali o L só pros fones o R saindo no PA no caso pra transmissão da live que aconteceu esse vídeo e se você reparar não é um bicho de sete cabeças e é isso aí eu espero ter ajudado vocês espero ter clareado as dúvidas eu vou deixar um link também na descrição de um grupo legal do Facebook onde muitas pessoas acabam cedendo compartilhando multitracks entre si e vou deixar também o link de dois sites que são talvez os mais conhecidos onde você pode adquirir as multitracks você pode você pode comprar essas multitracks bom é isso aí eu vou ficando por aqui se você não se inscreveu não curtiu já clica aí já ajuda a gente a estar produzindo mais materiais assim pra vocês eu espero ter ajudado cada um aí que assistiu esse conteúdo valeu um abraço e a gente se vê valeu nada nos separará os braços do teu grande amor de longe ouvimos o amor que chama paixão profunda bondade e graça se derramando é profundo o meu soco e o meu soco e o meu soco